EXP Resolve, Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem. Enem 2020, segunda aplicação. Uma questão de análise combinatória, toma muito cuidado com essa questão, porque ele envolve, pessoal, duas relações, certo? Uma que a ordem é considerada e a outra a ordem não é considerada, certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque o Enem está fazendo essas brincadeiras aí, certo? Brincadeira séria, né? E aí eu vou tirar a dúvida de vocês agora. Vamos lá. Olha o que ele diz. O governador de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por meio de trens. Um estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de três agentes, olha, pessoal, três agentes, certo? Três agentes mulheres distribuídas em seis vagões, olha, seis vagões de trem, de uma composição de forma que duas dessas agentes não estejam, opa, olha, duas, muito importante, pessoal, que duas, certo, dessas agentes não, não é proibido, não estejam em vagões adjacentes. Então, pessoal, um vagão atrás do outro não aceita, garantindo assim maior segurança aos usuários, certo? É a primeira parte do problema que eu acho bem interessante antes de ler o comando da questão. Por quê? Olha o que ele está dizendo, olha, vamos ter, certo, seis vagões, certo? O que é que acontece, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele afirma que essas três agentes, elas vão estar em vagões, mas não podem estar em vagões, certo? Um do lado do outro adjacente, olha, não estejam em vagões adjacentes, certo? Então, tem um vagão aqui, ela não pode estar aqui. Então, o que acontece, a gente vai ter que buscar situações, certo, em que essas agentes podem estar distribuídas. Elas podem estar assim, olha, pode estar no primeiro vagão, no segundo não, no terceiro sim, no segundo não, aqui, olha, depois sim, no quinto, né, e no sexto não. Elas podem estar assim, olha, elas podem estar distribuídas assim, olha, no primeiro não, que é a simetria, né, no segundo sim, terceiro não, sim, não e sim. Podem estar distribuídas desse jeito. Elas também podem estar alternadas dois vagões. Pode estar aqui, dois vagões sem elas, que não vai estar adjacente, certo? Um com ela, aqui, olha, um sem a gente e outro com a gente. Também é outra situação, certo? Eu posso ter também assim, olha, posso ter a gente aqui, aqui não, a gente aqui, pular dois vagões, certo? E tem uma gente aqui, olha. Olha que interessante, ó, repare, aqui nós temos quatro possibilidades. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte, que nós temos, certo, três agentes, ok? Distribuídas em seis vagões, um vagão de acento do outro não pode estar agente. Então a gente vai ter quatro possibilidades, certo? Quatro possibilidades. Vamos lá. Ele pergunta pra gente, primeira ideia, né? A expressão que representa a quantidade de maneiras distintas das três agentes serem distribuídas nos vagões. Aí nós temos outra situação. Por quê, ó? Pense um pouquinho comigo. Vamos supor, X aqui, aqui não tem, aqui tem X, aqui não tem, tem X, aqui não. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que as três agentes sempre vai ter três vagões para ela. A ordem importa ou não? Claro que importa, pessoal. Porque, olha, se eu tenho um agente A aqui, um agente B e um agente C, e eu mudá-las de vagões, é uma situação diferente. Então eu tenho quatro situações de distribuí-las nos vagões, só que agora eu vou ter que encontrar a ordem importa distribuir cada uma em seu respectivo vagão. Aqui são as posições delas em vagões. Cada uma tem no agente. Só que agente, pessoal, são pessoas. E se são pessoas, quando eu mudo de posição, a ordem importa. Se importa, pessoal, olha aqui, eu vou até escrever, olha, a posição das agentes, não é isso? A ordem importa. Ok? A ordem importa. A ordem importa o quê? Serve das agentes, né? As agentes, entre elas. Então sempre elas vão ter três posições, certo? Então é um arranjo, né? Três posições para três a três. Elas vão ter três agentes para três locais distribuídos para elas. Quem arranja o três a três é três fatorial, dividido por três menos três fatorial. Três menos três é zero, zero fatorial, né? Então vai ficar três fatorial dividido por zero fatorial. Mas deixa aqui. Repare, a nossa resposta vai ser quatro, certo? Quatro vezes, ok? Quatro vezes. Três fatorial dividido por zero fatorial. Zero fatorial é um, então só vai sobrar três fatorial, fica melhor. Vezes três fatorial. O que é que acontece? Você já sabe que se trata de um arranjo. Se eu estou falando de um arranjo, certo? Se eu estou falando de um arranjo aqui, é três fatorial, você não pode cair no golpe. Por que no golpe, professor? Porque é o seguinte, eu vou procurar essa resposta que não estou vendo aqui. Quatro vezes três fatorial. Cadê minha resposta? Não tem. Eu só estou vendo que tem um três fatorial somando, não pode ser. Tem um fatorial multiplicando, pode. Tem um fatorial multiplicando, pode. Aí vai ficar entre a letra C e a letra E. Qual vai ser a letra correta? Certo? Eu vou resolver combinação de quatro, três e arranjo de quatro, três. Aquele que me der resposta quatro, a nossa resposta é correta. Se você resolver arranjo de quatro, três, quatro fatorial, dividido por quatro menos três. É quatro menos três fatorial. Quatro fatorial dividido por quatro menos três é um fatorial. Não é quatro fatorial, é vinte e quatro. Um fatorial é um vinte e quatro. Foi vinte e quatro aqui? Não. Então, não pode ser. Vamos ver a letra C. Combinação de quatro, três. Vai ficar combinação de quatro, tomado os três a três. Vai ser quatro fatorial, dividido por três fatorial, vezes quatro menos três. Quatro menos três fatorial. Então, vai ficar quatro fatorial, três fatorial. Quatro menos três é um fatorial. Quatro fatorial é vinte e quatro. Três fatorial é seis. E um fatorial é um. E vinte e quatro dividido por seis é quatro. Eita, beleza, professor. Então, esse quatro pode ser representado com a combinação de quatro, três. Certo? Então, aqui eu posso botar combinação de quatro, três, vezes três fatorial. Então, a alternativa correta, pessoal, é a letra C. Não é isso? C de casa, né? Então, o EXP resolve o professor André tirando umas dúvidas pra vocês. Bem tranquilinha. Questão pessoal bem legal. Até a próxima.